Cadê o meu neném lindo, gente? Cadê? Ela não vai botar por perfeição aos papais, gente. Ai, filho, seu passeio de carro hoje. Só dentro do carro. Não vai sair do carro. Tá frio, tá nevando. Aí a mamãe vai lá no médico e você tá vendo a paisagem, né, filho? Só pra você dar um passeiozinho. Bebê dormindo. Ai, beijo. Ai, leva lá fora. Canjica cozinhando, fazendo canjicão. Ó, anelzinha. Primeiro dia de isolamento social do meu marido. Fui na consulta médica, mas... Foi bem tranquilo, assim, mas, assim, muito triste, gente. Dá uma parte chorar. Eu não sei se é porque foi no puerpério, mas minha mãe falou que realmente é triste essa situação. Então, acho que não tem nada a ver com puerpério, não. É porque realmente a gente tá vivendo um momento no mundo muito triste, gente. Muito triste. É um momento histórico. E a gente nem imaginava viver, né? Por mais que a gente já soubesse que poderia acontecer isso um dia no mundo, a gente não imaginava. Enfim, fui ganhar o Nicolas no hospital e, de repente, o mundo virou de calésio pra baixo. Porque até então, a gente tava com medo e tudo mais. Mas, gente, quando eu tava no hospital, assim que o Nicolas nasceu, as coisas viraram, assim, mudaram de uma forma extraordinária. Tipo, tudo mudou. Eu saí de máscara hoje pra fazer minha primeira consulta pós-par. Semana passada já teve a consulta do Nicolas. E dessa vez a gente deixou o Nicolas com a minha mãe aqui em casa. Fomos só eu, meu marido e o Arthur. E eles não saíram do carro. Eu entrei sozinha na clínica. A gente só levou o Arthur porque esse ano da manhã ele teve que ficar com os dois juntos. Ele ia chorar, ele ia sair junto sem me levar ele. Então, eles ficavam no carro, não tem problema. Ele estava de luva, de máscara, como vocês viram. Hoje resolveu nevar. Isso não é bom porque dizem que o vírus não sobrevive em temperaturas altas, né? Então, hoje é o primeiro dia que meu marido vai ficar em casa. E ele resolveu parar um pouco com o trabalho. Porque é melhor ele ficar saindo de casa. E duas semanas ele vai ficar em casa, se eu não me engano. E aí a gente tem um estoquezinho de comida pra não precisar ficar saindo, sabe? Eu tinha um canjicão aqui que eu tô fazendo. Tem lugar que chama canjica doce, né? Tem um leite condensado. E esse tempo em frio, esse tempo em frio. O Arthur tava em cima dormindo, o Mário também tava dormindo. Minha mãe foi tomar banho. O Nicolas tá aqui dormindo e eu tô vigiando canjica. E é isso, gente. Foi tranquilo a minha consulta, graças a Deus. Minha recuperação até essa vez tá bem rápida. Eu já sabia o que esperar também. Acho que isso faz toda a diferença. Eu já sabia o tipo de dor que seguia no pós-parto. Então, assim, eu levantei rápido da cama no hospital. Tô cuidando do Nicolas sozinha à noite. Desde quando eu cheguei em casa. Pra minha mãe ficar bem, dormir bem. Pra cuidar da casa, de tudo durante o dia. Me ajudar com o Arthur, que é mais pesado. Pra tá levantando ele, trocando a fralda do Arthur. Então, ele me ajudou muito. E como o Nicolas é mais bebezinho, eu tô tomando conta mais dele. E é isso, gente. A gente já tá de resguardo mesmo. Então, assim, a gente não ia ficar saindo mesmo. Porque tá frio lá fora. O Nicolas não tem vacinas. A gente realmente tá em casa. Então, pra mim, não muda muita coisa. O que muda é que tá triste a situação. Não feliz. E que na gravidez do Arthur, no pós, quando ele nasceu, eu recebi visitas dos amigos pra ter em casa. Então, todo dia eu tinha uma visita. Eram super tranquilas visitas. Mas era coisa de 15 minutos. Não tive problema com isso. Dessa vez, a gente não tá recebendo visitas. Porque realmente não pode, né? É isolamento social. Então, isso mudou também. Quando eu cheguei na clínica, estava listão com a equipe na porta. Pedindo a temperatura da gente. E aí, eu entrei sozinha. Um dia, minha temperatura, perguntaram se eu tô com os sintomas do coronavírus. Febre, dor de vagão, tem que ter tosse. E aí, eu respondi tudo que não. Eu assinei meu nome. Eles colocaram a temperatura que eu estava entrando ali. E aí, já me encaminharam direto pra sentar naquelas cadeiras que estavam espaçadas, que vocês viram aí. Uma cadeira aqui, outra longe. Não tinha muita gente na espera. Eles já encaminharam a gente logo pra sala do médico. Meu médico me cumprimentou com o cotovelo. Foi assim, até seria engraçado se não fosse trágico, né? Me cumprimentou com o cotovelo. Viu minha cicatriz cesárea. Perguntou sobre como é que eu estava. Várias perguntinhas de rotina, né? E daqui a quatro semanas ele vai me ver de novo. Então foi assim, gente. A minha consulta hoje. De pós-parto. Eu cheguei, tirei minha roupa, coloquei pra lavar. E trocamos o tapete da porta de entrada, porque a gente não conseguiu tirar o sapato na hora de entrar. Porque lá fora tá tudo molhado, frio. Então tirar lá fora, eu com acesárea, ficou difícil. O Mário já chegou com a cunicola, porque ele chegou dormindo. Então, assim, a gente tá sempre limpando o chão. O ideal no Brasil é lavar com cloro. Aqui não tem jeito que é madeira. Mas se vocês puderem, a gente tá lavando, eu fiz de vocês com cloro. É uma boa, tá? Aqui na minha cidade teve três casos de corona. Até onde eu sei. Talvez já tenha até aumentado. Eu já sei que não. Mas, assim... Tá tudo parado, né, gente? O mundo parou. O Walt Disney, os parques, Nova York. É muito triste. Muito triste mesmo. Então a gente tem que se cuidar. Então esse videozinho foi só pra mostrar pra vocês mesmo como é que tá aqui. Falar que a gente tá bem, graças a Deus. Que a gente tá em isolamento social. Até porque eu estou de resguardo. E o Nicolas não tem as vacinas. E a minha próxima consulta vai ser daqui a quatro semanas. E espero que até lá tudo tenha cuidado, acabado. E a consulta do Nicolas... Já daqui três dias já. Então a gente vai ter que sair de novo. Pra levar. Mas é isso. Vamos lá. Vida que segue. Esse barulho que vocês estão escutando é porque, né? Tô com aquela expressão no fogo. Tô com a coisa ao sol, tá ligado? E, gente... Hoje faz duas semanas que eu tive o Nicolas. E eu já perdi dez quilos. Falta perder nove quilos. Porque eu bordei dezenove quilos no total. Então eu já perdi dez quilos. E me enchei muito. Meu pé já tá fininho. Minhas pernas. Então... O meu útero ainda tá grande, né? Então... Esses dez quilos também tem o peso do Nicolas. Que nasceu com quatro quilos. Dizendo de pouco. Tem... Líquido minhote. Pacenta. Refeição de líquido. Um monte de coisa, né? E agora falta nove quilos. Então, assim... Tô perdendo bem rapidinho. Mas o Flávio também perdi rápido. Isso é tranquilo pra mim. Graças a Deus. E é isso, gente. Vou mostrar pra você como é que tá minha barriga. Ó. Tá bem desinchada, mas assim, gente... Meu útero ainda tá bem grande. Duas semanas não deu pra diminuir muita coisa não, né? Então, assim... Quando o útero vai diminuir na barriga também vai diminuir. Isso é só pra atualizar vocês como é que tá aqui em casa. E vocês como é que estão aí, gente? Não deixem saber como é que tá aí na casa de vocês. Se vocês estão em isolamento especial. E fala pra mim se vocês estão bem. Espero que sim, tá? E vamos comentar aqui, tá bom? Vamos trocar ideia aqui. Deixem, cuidem, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E toda vez que der eu vou deixar o formato pra vocês, tá bom? Pode deixar. Eu não vou deixar vocês sem notícia não, tá bom? Obrigada pro carinho de todo mundo. E com vocês que tá sempre acompanhando aqui. Tchau.